A equipe Bruno Magia Aqui no barracão da turma TBL E Senador Camarai Tá vendo essa casaca linda aí? Linda, né? Perfeita Show de bola aí Olha o artista aí Show de bola Turma A equipe Bruno Magia Apostou nessa novidade aí Garoto aí de 17 anos aí Começando aí, ó Trazendo alegria Trazendo alegria Garoto bom pra caramba Apostamos nele aí Rafael Tem como fazer nossa casaca e nossa sombrinha? Olha aí que perfeição O que tu falou, Rafael? Passinho, sem tela ainda, hein Sem tela não Olha como é que ficou isso aqui, cara Igualzinho Bom pra caramba Foi tudo No talento mesmo Sem tela Show de bola, cara Muito bom Aí, ó Começou assim, ó Ele perguntou Como é que tu quer que eu desenho? Falei, é esse Desenhou na mesma hora Dois minutos depois Ele mandou pra mim Pela mensagem É assim? Falei, porra, é assim mesmo, cara Tu é bom mesmo Tu incêndio legal Foi isso mesmo, rapaz? Foi, foi Mandou mensagem pra mim Eu Tinha na mesma hora Pra tu risquer Pô, é isso Tinha mandado ele turco Ó, foi uma termina de frente Pra dar uma melhorada Então Aí eu conheci o Rafael, né? Rafael fez um desenho Rafael gosta de pintar desde criança Aí ele fez esse desenho aqui, ó De repente não dá pra ver direito Porque eu desenho é preto e branco Vamos ver se melhora aqui Rafael fez esse desenho Postou no Facebook Pra galera Foi isso, Rafael? Foi esse desenho Eu fiz quando eu tinha 15 anos Aí fez Aí são as coisas que eu gosto de fazer Eu tava com futebol Eu gosto de jogar futebol pra caralho Eu sou cristão E tem bate-bola e pipa Que eu faço também Tem alguns papéis aqui, ó Faço papel de pipa também Faço pipa grande Daqui, ó São papéis de pipa Que vai pro alto depois Qualquer desenho, né? Deu na tua mão E aí, gente Faz rápido Em menos de uma hora ele Faz tudo rapidinho Que é fácil Isso aqui é o pai dele, ó Olha teu nome aí Aí, irmão Duê Ronaldo É um prazer, hein? Aí, Ronaldo Fala um pouquinho do Rafael aí Rapaz, esse garoto aqui Só alegria Aí, Ronaldo É um emocionado aí, ó Ver os trabalhos do filho dele aí Muito bacana Os trabalhos do filho dele E sem palavras, cara Sem palavras O Ronaldo já demonstrou tudo aí No gesto dele Investimento, né? Tá muito satisfeito aí Muito feliz com o filho dele Garotão de ouro, né? Show de bola Aí, ó Isso aí que é bonito, ó Quem fala que bate-bola é violenta Bate-bola é isso aí, ó Família É alegria Beleza É emoção É beleza É isso aí, ó É isso aí, ó Tá ele aqui com o pai dele Tá ele aqui com o meu filho Segura aqui, Rafael Aí, ó Eu e meu filho aqui, ó Equipe Bruno Magia Rafael, pai dele, ó É isso aí Bate-bola É família É diversão É alegria É emoção É beleza Tudo de bom Tudo de bom Só isso Só coisa boa Vamos ver o resto aqui O negócio aqui Só alegria Só alegria Então, aí o Rafael mandou o desenho pra mim Eu falei Porra, cara Tu vai longe com esse desenho aí Vamos melhorar isso aí Qualquer dia tu tá fazendo desenho pras turmas Aí tu falou pra mim Ah, porque tu faz essa arte ao fute Fui me esportando aí Comecei a tirar minha escola mais arte Agora mesmo Tirei mais arte De tela Dois anos depois, né Dois anos depois Dois anos depois Aí, Rafael fez pra gente aí, ó E tem a turma dele também, ó Mas ele tá aqui Segundo ano, né, Rafael? Segundo ano Aí, ó Isso aqui só falta recortar aí o verde Que vai ficar assim, ó Vou botar de parte dele E ele acende também, Rafael? Ele fez tudo, ó Montou Montou Botou a sombrinha pra acender Tudo no talento Forrou Fez as paradas todas aí, ó E vocês vão lá pra trás também? Todo bom Aí, ó Vários materiais aí Que ele já comprou, ó Garoto novo, né Porque na situação Já tá, ó Cheio de material Tem mais materiais ali, ó Aí, ó Vários materiais, né O moleque já tá todo inteirado aí No bate-bol Qualquer desenho é com ele mesmo E aí, o que mais tem pra mostrar aqui? Aí, essa casaca aqui, ó Essa é a casaca da turma dele, ó Ela tá fazendo aí Que vai entrar no papel Que vai entrar no papel Que ele nem curva de cor Colocar em lado Vai ter mais de liberar Comecei agora há pouco tempo Porque eu tava sem tempo E a casaca do meu sobrinho De cinco meses Cinco meses, aí, ó Fala aí, tô falando Bate-bola, família? Sobrinho dele de cinco meses Vai sair na turma dele, ó Já tá ali a casaca O projeto ali, né Tá com o tamanho certo Que já Fala só tem mais de pintar Não sai, não Então, e o que é isso aí Que tá do lado da Emília? Esse aqui é o Monteiro Lobato Só que é ele em esbrancar Aqui, ó A roupa dele vai ser de toda A roupa dele vai ser toda Esse papel Esse produto aqui, ó Núri de gato A roupa do Monteiro Lobato Vai ser todo o nome de gato Pra poder acender legal E aquele amarelo, o quê? Esse aqui amarelo aqui Vai entrar no macacão Pra poder dar um acendido No macacão Na parte de cima Vai entrar aqui assim Na parte de cima O macacão não tá aqui não, né? Não Só tá só o projeto de papel E aí, a sapatilha PBL aqui, ó Show de bola também Vários olhos de gato Coloridona Muito bacana E aí, cara Show de bola Com a letra T ali E aí, ó O boá dele tá aqui, ó Boazão rosa Muito bacana esse boá Vai entrar lá na casaca E a máscara A máscara Quem desenhou essa máscara aqui, cara? Eu mesmo desenhei Aí eu mandei pro amigo Fabiano fazer Pra sapatela Porque eu não sei fazer não Mas O desenho foi o tudo que fiz Então, aí desenhando um papel assim, ó Conforme ele faz aqui, né? Aqui é o... Vários desenhos Esse é de quem? Da Fusvei de Olaria Tá, acho que eu vou fazer pra ele E esse aqui? Esse aí é o da minha turma, né? Eu que fiz mesmo É o brasão, né? Isso aqui seria a máscara do Bruno Da Sensacional Só que eles trocaram Isso aqui é da... Prestígio Isso aqui vai ser a máscara deles mesmo Aí, ó Isso aqui é o macacão Vai ser todo temperado Aí é os trabalhos que eu faço com Pipa aí O projeto inicial era esse aqui, ó Só que eu resolvi trocar Porque eu não gostaria de ser Emilia Aí botou outra Emilia Com o Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato Esse desenho aqui é de Pipa? É, esse aqui é de Pipa Eu comecei fazendo as coisas com Pipa, né? Ah, foi bom E esse desenho aqui? Esse aqui, se der tempo Talvez vai ser o... Projeto pra casaca de baixo Isso aqui é apoio contra o câncer de criança A Emilia com câncer E a criança com câncer Olha aí, bate-bola é isso aí, ó É cultura E também, ó, é apoio Apoio a criança com câncer E ali, ó, aquela pastinha azul Tem vários desenhos ali, né? É, só desenho de... Qualquer hora que pega Você é pra fazer Tem muitos desenhos Isso aí você pode afirmar caixão Tem muitos desenhos contra a consola da África Chorra de bola aí Preocupado aí com os problemas globais aí É, só desenho E ali, ó, nossa bandeira também Tá de presente, ó A gente vai filmar tá o nosso banner ali, né, Bruno? Urbana, né, Bruno? Ali, ó, a camisa do amigo Enéas, ó Não, é o apoio Apoio Enéas Então, Rafael Aí, Rafael Só é religioso, né, Paulo? Sou, sou católico Bom, ontem eu vim buscar o negócio aqui Mas ele falou que... É, tinha reunião com o pessoal do inquérito Do culto lá na escola Não é? Na igreja Então, primeiro lugar ele deu... Foi a igreja, né? Primeiro lugar tá Deus, né? Depois... Depois é... Vamos ver carnaval aí Carnaval é muito bom, né? Mas... Primeiro lugar tá Deus, é isso? Sim Tá que tá só mais um bom, né Se aí você não tem nada Estou de bola Então, valeu, Rafael O que mais tem pra mostrar aí? Bate de bola, Bruno Magia, que tá muito bacana Vamos ver se o Rafael vai pôr mais alguma coisa dele E olha lá Brunão ganhou uma caneta, se deu bem Isso aí não tava combinado, não Se amarra, gosta muito Aí, o Brunão gostou? Sem palavras, o Brunão É isso aí, então Toma aqui, ensinador camarada Rafael, se uma turma quiser fazer contigo Como é que faz? Agora, para o ano que vem Eu vou começar só a fazer desenho no papel, tá? A gente tem lá A turma grande vai ficar um pouco difícil Mas aí, se quiser Me ligar pra poder Fazer desenho pequeno Assim, no projeto Eu até faço Só me dar uma ligadinha Então, me dá uma mensagem no WhatsApp Que é... Vou dar uma bachada aqui Pode ligar, pode ligar agora Meu... Meu número no WhatsApp Celular é 97686 6966 E para glitterar Quem me ensinou Foi o Goran da MDC Ele que me ensinou As coisas de glitterar Passar o contato dele Aí, para glitterar Ele é bem Ele que me ensinou A glitterar Então, o teu forte mesmo Para as outras turmas É o desenho, né? É, o desenho Pediu o desenho da casaca Só falar pra você o que quer Só falar aí Que a gente faz o desenho Glitterar é só coisa assim Pequena mesmo Fica mais por causa do tempo Quer um desenho pra casaca Pra sombrinha Pra máscara Pro muro também Que é o desenho Ele faz aqui Depois é só pedir Pra pessoa ampliar Ampliar é amplio mesmo Faço tiro arte também Arte dá pra tirar tranquilo O número do Goran é esse aqui 9-64-51-73-16 Só dar uma ligadinha pra ele também Que ele glittera Ele é rapidinho glitterando Show de bola Então, acho que aí já foi tudo, né? Já, já Aí só Faltou um abraço aí De geral aí E vamos dele, galera Só não vou ali abraçar Porque eu tô filmando aqui Valeu, valeu É isso aí, galera É isso aí, mano Vamos, vamos Obrigadão aí Vocês também Pra todos os bate-boleiros do Rio de Janeiro Vamos botar a mão na consciência Vamos dizer não à violência Bate-bole é a cultura Se não, mano A nossa cultura pode acabar Quem alimenta a maldade Sempre colhe o que planta Mas vou seguindo a vida Na pureza de uma criança Vivendo o meu dia a dia De pé, de um bom humor Sempre seremos alunos E a vida, professor Só peço sabedoria E a Deus só proteção E de todos meus pecados A Ele peço perdão Porque somos todos iguais Perante os olhos do Pai Chega de guerra, neguim Bate-bolas, pedem paz Porque somos todos iguais Perante os olhos do Pai Chega de guerra, neguim Bate-bola, pede paz Não importa o motivo da guerra A paz, mano É mais importante Bate-bola É cultura Não é Bate-bola de sangue Pois não importa o motivo da guerra A paz é a mais importante Bate-bola É cultura Pois chega de ver Bate-bola de sangue Quem alimenta a maldade Sempre colhe o que planta Mas vou seguindo a vida Na pureza de uma criança Vivendo o meu dia a dia De pé, de um bom humor Sempre seremos aluno E a vida professor Só peço sabedoria E a Deus só proteção E de todos meus pecados A Ele peço perdão Porque somos todos iguais Perante os olhos do Pai Chega de guerra, neguim Bate-bola, pede paz Porque somos todos iguais Perante os olhos do Pai Chega de guerra, neguim Bate-bola, pede paz Não importa o motivo da guerra A paz é a mais importante Bate-bola é cultura Chega de ver Bate-bola de sangue Não importa o motivo da guerra A paz é a mais importante Bate-bola é cultura Chega de ver Bate-bola de sangue Hoje não importa o motivo da guerra A paz é a mais importante Bate-bola é cultura Hoje chega de ver Bate-bola de sangue Chega de ver Bate-bola de sangue No meu Rio de Janeiro A nossa cultura Jamais, mano Pode acabar Se ligou? Diga não a violência Estende a bandeira da paz E nesse carnaval Quando a estuma Pode se conscientizar nesse lema Vamos dizer paz Nosso carnaval Bate-bola é cultura Nosso carnaval Curra mais parceiro Curra mais parceiro Curra mais parceiro Babo